Olhos atentos para cada atividade e torcida animada para o coleguinha mais corajoso da turma. Lucas de 4 anos subiu alguns metros junto com o bombeiro. Adorou a experiência. Gostei, hein? Não ficou com medo? Não! E de novo? Quero, hein? Depois, explicação para entender como os bombeiros colocam a roupa pesada para combater o fogo. A água que sai da mangueira anima esta pequena turma e o barulho da sirene empolga todos eles. Por enquanto, a atividade fica só na pintura, mas já tem pequenininho que demonstra o interesse em ser bombeiro. O pai do pequeno André é bombeiro e deixa o filho cheio de orgulho. Por isso, ele já sabe o que vai ser quando crescer. Alguém tem dúvida? Eu falei igual meu pai. Na hora de assistir os bombeiros fazendo rapel, apreensão. Mas Leonardo já sabe o que vai contar em casa hoje. O que você vai contar para o teu pai sobre o corpo de bombeiros? Que foi legal. Para terminar a visita, o parabéns aos bombeiros que este ano no Paraná comemoram também o centenário. A nossa profissão faz com que as crianças realmente se encantem por ela. E naturalmente a gente consegue visualizar nós quando criança, tendo em vista que todo mundo quando criança pensa ser bombeiro. Então, para nós é uma compensação, é um reconhecimento, mesmo que inocente, mas muito importante para o nosso trabalho.